Música Há cerca de um ano a galera do Skate Longboard se reúne aqui, na ladeira que liga as avenidas das Normalistas e Chagas Rodrigues. O esporte é praticado todas as noites e claro, sábados e domingos, quando o fluxo de carros diminui. Eles aproveitam para descer em alta velocidade e arrepiar nas manobras. Tem dias que se reúne cerca de 15 pessoas para a prática do esporte. Quer saber mais? Fala pra gente aí, Júnior, um pouco do esporte e aproveita para apresentar a turma pra gente. Bom galera, meu nome é Júnior, estou aqui com a minha galera, aqui o Marco. E aí, beleza? O Márcio. Márcio Degue aí. Aqui o Hernani. E aí, galera? E apresentar para vocês aqui um novo esporte para certas pessoas aqui na cidade de Parnaíba, que é o Longboard, que usa esse skate irado, gera muita adrenalina, libertação de espírito. E é isso aí, estamos aqui todo mundo junto, andando sempre, se divertindo, fazendo alegria. E seria bom, né, que aparecessem mais adeptos do esporte e que gerasse também incentivo para a gente, porque na cidade está precisando de um skate parque, mais incentivo dos órgãos que apoiam o nosso esporte. E é isso aí, quem tiver afim de conhecer, é só colar na ladeira. Estamos aqui. Acompanhe agora várias manobras e, claro, alguns tombos. 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 Mas, gente, não tem mais nada. Acompanhe agora várias manobras e, claro, alguns tombos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL